Olá meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, Isabel, professora do Centro de Ensino do Imperio Integral, doutor Genselico Gonzaga Jai, o CEPI Gensa. Bem meninos, na aula de hoje vamos falar de análise sintática. O que é uma análise sintática? Já ouviram falar em análise sintática? Cuidado, não confunda análise sintática com análise morfológica. Análise morfológica, quando nós estamos falando de classe de palavras, é o substantivo, é o adjetivo, é o numeral, é o pronome, isso é análise morfológica. Quando eu estou falando em análise sintática, eu vou falar dos termos da oração, o sujeito, o predicado, o verbo, o complemento, o complemento verbal, o complemento nominal, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, o aposto e o agente da passiva. Então, tudo isso vai estar integrado ali na minha oração, em algum lugarzinho. E quando estamos fazendo análise sintática, nós vamos identificar cada um desses termos, tá bom? É sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Então, vem comigo para mais uma aula e assiste a nossa aula, deixa o seu up aí no vídeo, beleza? Para iniciar, vamos ver o conceito de análise sintática, não é? Quem sabe assim vai clareando nossa memória, clareando nossos pensamentos, nos ajudando a organizar as ideias que vão facilitar o nosso entendimento. A análise sintática faz parte de uma grande área chamada de sintaxe. A sintaxe faz o que? Ela estuda a função que as diferentes classes gramaticais exercem quando estão dispostos dentro de uma oração. Então, observe, a análise sintática, ela estuda a função. Eu tenho uma classe de palavra e essa classe de palavra dentro da oração vai exercer uma determinada função, ok? Então, é isso que a análise sintática faz, analisar a função da classe gramatical dentro da oração. Olhe bem aqui para esse quadrinho. Nós temos aqui o sujeito, o predicado, o complemento nominal, a junta de verbal, a posta, a gente está passivo, o objeto indireto, o objeto direto. Faltou o que? Faltou o predicativo, não é? O predicativo está aqui escondidinho, que pode ser do sujeito ou do objeto. Esses termos todos fazem parte da oração. Agora, nem toda oração vai ter todos eles, ok? Porém, é necessário conhecê-los para saber identificá-los. E é sobre eles que vamos falar agora. Vem comigo! Agora, antes de fazer a classificação dos termos de uma oração, deve-se observar se ela é verbal ou nominal, pois a análise sintática é feita apenas em frases verbais, ou seja, eu preciso identificar se a minha frase é verbal ou nominal. Só vou alterar a análise sintática se eu tiver verbo. Então, eu preciso que a minha frase seja verbal, ou seja, seja uma oração. Após saber disso, tem mais uma questão que eu tenho que saber. Eu devo iniciar o raciocínio lógico pelo período simples. Assim, precisamos encontrar o verbo para descobrir qual é o tipo de período em questão. Veja, eu tenho uma oração. Eu vou olhar para a oração, eu vou identificar o verbo. Se eu tiver apenas um verbo, essa oração, eu vou chamar também de período simples. Porém, se eu tiver mais de um verbo, eu vou dizer que tenho duas orações, ou três orações, dependendo da quantidade de verbo. E aí, eu vou dizer que eu tenho um período composto. Tranquilo para vocês? Após encontrar o verbo, nós devemos fazer o quê? Localizar o sujeito. Localizamos o sujeito e vamos procurar pelos complementos, para depois localizar os predicativos que podem ou não estar presentes no contexto. Por fim, depois de encontrar o verbo, sujeito e complementos, deve-se procurar os adjuntos adverbiais ou nominais. Tranquilo? Vou fazer a análise sintática. Eu olho para a frase. Encontrei o verbo. É uma oração. Dá para fazer a análise sintática? Dá. Tem um verbo só, uma única oração, período simples. Tenho mais de um verbo. Tenho dois verbos, duas orações, período composto. Encontrei o verbo, eu preciso encontrar o quê? O sujeito, a pessoa que está praticando aquela ação expressa pelo verbo. Localizei o sujeito, localizei o verbo. Vou analisar se o verbo pede complemento. Pede complemento, vou localizá-los. Localizei os complementos, vou pensar, analisar se tem predicativos. Tem predicativos? É do sujeito ou é do objeto? Tem que identificá-los, não é? Porém, eles podem estar ou não no contexto. Depois disso, eu tenho que analisar se tem o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Tranquilo? Veja aqui uma frasezinha, um exemplo para nós. Bem tranquilo. Os anjos cantam a canção alegres. Dentro dessa frase, quem é o verbo? Cantam, não é? É uma ação, é um verbo. Se é um verbo de ação, eu vou dizer que é um verbo nocional, porque exprime uma ação. É um verbo. Se é um verbo nocional, exprime uma ação, esse verbo é intransitivo, não pede complemento. Ou ele é verbo transitivo, pede complemento? Quem canta, canta alguma coisa. Então, pede um complemento. Ele é um verbo. Ele é um verbo o quê? Transitivo. Tranquilo para vocês? Por que ele é transitivo, Isabel? Porque ele precisa de complemento. Quem canta, canta alguma coisa. Canta algo. Tranquilo? Então, cantam, cantar, verbo transitivo. Encontrar o verbo. O que eu tenho que encontrar depois do verbo? Quem está cantando, não é? Quem está praticando essa ação? Vou identificar o sujeito. Quem é o sujeito? Os anjos. Aqui, ó. Que tipo de sujeito? Se eu tenho apenas um nome, no caso o anjo, eu vou dizer que o meu sujeito é sujeito. Simples. E se eu tivesse dois nomes? Os anjos e as ninfas cantam a canção alegres. Anjos e ninfas. Então, eu teria aí um sujeito composto. Só tenho um nome, só tenho um núcleo, o sujeito simples. Tranquilo para vocês? Dentro desse sujeito, quem é o núcleo? Quem é a parte mais importante? Anjos, não é? A gente pode dizer que o núcleo do sujeito é sempre um substantivo. Tá bom? A não ser que esse substantivo seja, digamos, substituído por um pronome. Eles cantam a canção alegres, aí no caso seria um pronome, mas geralmente é um substantivo. Os anjos cantam a canção alegres. Sobrou, né? Eu já sei que o verbo aqui é transitivo, ele pede um complemento. Quem é o complemento desse verbo? A canção. Aí, esse complemento eu vou chamar de objeto. E esse objeto, ele é direto ou ele é indireto, gente? O que vocês me dizem? Olha, canto. Quem canta, canta alguma coisa. Os anjos cantam o quê? A perguntinha, o quê, ela não é iniciada por preposição. Logo, o complemento também não é preposicionado. Então, canto a canção, é meu objeto direto. Tranquilo? Sobrou o quê? Alegres. Os anjos cantam a canção alegres. Quem é que estava alegre? Anjos, não é? Então, se os anjos estavam alegres, alegres está caracterizando o meu sujeito. É uma característica deles, é uma qualidade deles, está determinando eles. Ok? Então, eu vou chamar a alegre de predicativo do sujeito, porque ele se refere ao meu sujeito. Isso é fazer análise sintática, gente. É esmiuçar cada um das palavrinhas que está dentro da oração. Vamos pensar agora da seguinte forma. Que a oração possui termos. Ok? E quais são esses termos? Nós temos os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Nós temos os termos acessórios, adjunta de verbial, adjunta de nominal e aposto. E nós temos os termos integrantes. E nós temos os termos integrantes. Quem são eles? O complemento. E esse complemento, eles podem ser o quê? Complementos nominais ou complementos verbais, que é o caso do objeto direto e do objeto indireto, que é o nosso complemento verbais. E ainda temos o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É aquela pessoa que na voz passiva pratica a ação contra o sujeito. Não é assim? Porque o sujeito da voz passiva, ele não é passivo, ele não sofre a ação. Se ele sofre a ação, é porque alguém o praticou. Esse alguém é o agente da passiva. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, eles também podem ser considerados como termos integrantes. Tranquilo? Já que eles são usados como complemento verbal ou complemento nominal nas frases. Os termos integrantes da oração são necessários em determinadas frases, porque sozinho o verbo ou o substantivo não possui sentido completo. Mas nem sempre eles vão estar presentes. Ok? Bem, vamos ver agora os termos essenciais da oração. Os termos essenciais são os termos básicos, aqueles que geralmente formam a oração. O sujeito e o predicado. Porém, gente, vale lembrar que nem sempre a oração tem sujeito. Ok? Nós vamos ver isso aí depois. O sujeito. O que é o sujeito? É alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada uma informação. E o sujeito, ele possui um núcleo, que é a palavra que tem mais importância, que é o principal termo contido dentro do sujeito. Por exemplo, olha aqui. Uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. Quem é o meu sujeito? É uma pessoa. Dentro desse sujeito, tem uma palavrinha que é a mais importante. Qual é ela? Aqui, ó. Pessoa. É a minha palavrinha mais importante. Então, ela é o meu núcleo. Tranquilo? O casal saiu para jantar. Quem foi que saiu? O casal. Então, ele é o meu sujeito. Tranquilo? Dentro desse meu sujeito, quem é a pessoa mais importante? Qual é a palavrinha mais importante? Casal. Então, casal é o meu núcleo. Tranquilo para vocês? Vamos ver o tipo de sujeito. A gramática traz duas classificações básicas para nós. Que é o sujeito determinado, quando é identificado na oração. E o sujeito indeterminado, quando não é possível identificá-lo. Ok? Quando o verbo que está na oração não se refere a alguém determinado nela. Você não consegue determinar quem está praticando a ação do verbo. Certinho? Porém, a gente já tem mais uma classificação. Ou seja, os sujeitos determinados, eles vão se dividir. E eles se dividem em simples, quando tiver apenas um núcleo. Ou composto, quando tiver dois ou mais núcleos. Então, sujeito determinado simples, sujeito determinado composto. E ainda temos o que é o caso do sujeito elíptico, desinencial, oculto. Ou seja, quando ele não está expresso na oração. Porém, nós conseguimos identificá-lo através da desinência verbal. Ok? Ou porque ele já foi citado anteriormente, o verbo está se referindo a ele. Não é assim? Vejamos. A Ana acabou de chegar. Quem acabou de chegar? A Ana. Eu tenho apenas um núcleo, não é? Quem é o núcleo? Ana. Então, eu tenho aqui um sujeito simples. Caderno, lápis e borracha estão na mochila. O que está na mochila? Caderno, lápis e borracha. Aqui eu tenho o meu sujeito. Dentro desse sujeito, eu tenho quantos núcleos? Eu tenho a palavrinha caderno. Eu tenho lápis. E eu tenho borracha. São três nomes diferentes, não são? Três substantivos. Tenho três núcleos. Então, eu tenho um sujeito composto. Agir conforme suas orientações. Quem agiu conforme suas orientações? Olha para o verbo agir. Quem é que agiu? Eu, gente. Eu agi, tu agi, ele agiu. Nós agimos, não é assim? Então, o verbo está reflexionado na primeira pessoa do singular. Eu. Então, é um sujeito que é determinado, desinencial. Eu consigo identificá-lo pela desinência verbal, elíptico ou oculto. Sujeito, determinado, oculto, elíptico ou desinencial. Então, Isabel, eu preciso colocar sujeito determinado? Não, não precisa. Mas você precisa saber que existe essa classificação. Aqueles que é determinado e aquele que não é determinado, que é o indeterminado. Ok? E entender que dentro dessa classificação de determinado, eu vou ter o simples, o composto e o oculto. Tá bom? Tá bom? E quando é que eu tenho um sujeito determinado? Ocupação ocorre quando não se refere a um elemento identificado de maneira clara. E ele acontece de acordo com três casinhos. Primeiro caso, o verbo está na terceira pessoa do plural, sem que o contexto permita identificar o sujeito. Por quê? Porque, assim, sem que o contexto. Porque, às vezes, o meu verbo ali não está acompanhado de um sujeito, mas ele já foi citado anteriormente. Se ele já foi citado anteriormente, o verbo pode retomá-lo? Aí, nesse caso, ele é oculto. Mas, se ele não foi citado anteriormente, o verbo não pode retomá-lo? Então, ele é indeterminado. E quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, tá bom? Verbo, na terceira pessoa, pronome ser. E também quando o verbo está no infinitivo pessoal, ou está na sua forma infinitiva, quando está terminado com AR. E aí, você não consegue identificá-lo. Tá bom? Vamos ver um exemplo aqui de sujeito determinado? Estão chamando aí a porta. Aí, eu pergunto para vocês, quem está chamando aí a porta? Quem? Qualquer pessoa pode estar chamando, não é? Então, é um sujeito indeterminado. Eu não sei a quem se refere essa ação de estar chamando, ok? E vejo que pelo meu contexto, como ele está em uma forma solta, eu não consigo identificar se alguém, se o sujeito foi citado anteriormente. Dentro de um texto, talvez, eu consiga identificar. Mas, aqui, só nessa frase, eu não posso. Ok? Então, e tudo isso aqui que estou falando, ó, estão chamando aí a porta. Tudo isso eu vou chamar de predicado. Ou seja, é uma oração que não tem sujeito. O sujeito aí é indeterminado. E tudo que nós temos aí, estão chamando aí a porta. Eu vou chamar de predicado. Além deles, do determinado e indeterminado, ainda existe a oração, no caso, ainda existe o sujeito inexistente. É aquele em que... Eu também posso dizer que é uma oração sem sujeito. Ele é inexistente, então, a oração é sem sujeito. E ele ocorre quando? A informação veiculada pelo predicado está centrada em um verbo impessoal. Isabel do céu. O que é verbo impessoal? São aqueles verbos que não podem ser conjugados, não é, gente? Não pode ser conjugado as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós. São os que expressam o fenômeno da natureza. O verbo haver, certinho. E o que mais? E o fazer, quando dá uma ideia de tempo. Tranquilo para vocês? Esses são os verbos impessoais. Vamos lembrar, sim, os fenômenos da natureza. O verbo haver, quando trouxer a ideia de existir. E o fazer, quando traz uma ideia de tempo. Olha, faz tempo que não o vejo. Faz anos que não o vejo. Então, é nesse caso aí, esse faz anos que não o vejo. Esse verbo fazer, ele é impessoal. O verbo haver, havia alunos na sala. Esse havia alunos na sala, eu posso trocar por existir? Existiam alunos na sala. Então, esse havia aí é impessoal. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Então, é havia alunos na sala. Não tem sujeito. E com fenômenos da natureza? Choveu muito em Manaus. Observe. Choveu muito em Manaus. É meu predicado. Porque o verbo choveu, ele não é possível de ser conjugado nas pessoas de discurso. Ele é um verbo impessoal. Vamos agora falar do segundo termo essencial da oração, que é o predicado. É a informação que se dá sobre o sujeito. Ao identificar o sujeito da oração, todo o resto faz parte do predicado. E se não tiver sujeito naquela oração, então tudo que você tiver na oração também é predicado. De acordo com o seu núcleo significativo, os predicados são classificados em três tipos. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos analisar cada um deles agora? Predicado verbal. Indica uma ação sendo constituída por um núcleo, que é um verbo nocional. Lembre-se, verbo nocional é aquele que indica uma ação. É o verbo intransitivo ou transitivo. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. Ou seja, eu não preciso de nenhum elemento caracterizando o meu sujeito na oração. Eu só preciso de sujeito e predicado. Ou, de sujeito, desculpa, só preciso de sujeito e verbo. Tá bom? Então, vejamos. Nós caminhamos muito hoje. Tranquilo pra vocês? Vou pensar assim. Cadê o sujeito? É nós, não é? A gente fica o sujeito. Tudo que sobrou é predicado. Caminhamos muito hoje. Caminhar é um verbo nocional? Sim, não é expresso uma ação. Então, observe que dentro do meu predicado eu tenho um verbo nocional. E esse muito hoje está se referindo a caminhar. Então, é apenas um predicado verbal. Tranquilo? Cheguei hoje de viagem. Pergunto pra vocês. Tem sujeito? Sujeito oculto. Quem é que cheguei? Eu cheguei hoje, né, gente? Então, tudo que eu tenho aqui é predicado. Tudo isso aqui é predicado. Porque o meu sujeito está oculto. Cheguei hoje de viagem. Quem? Eu cheguei. Beleza? Então, sujeito oculto. Tudo que eu tenho é predicado. Dentro do predicado eu tenho um verbo. Chegar. É uma ação? Sim. É um verbo nocional. Cheguei hoje. Então, cheguei. Verbo nocional. E esse hoje de viagem também se refere à ação de chegar. Não está trazendo nenhuma característica, não está delimitando o sujeito. Então, não há predicativo. Então, mais uma vez eu tenho um predicado verbal. Mais outro exemplo. Para ficar bem claro mesmo. O cliente perdeu os documentos. Quem é o sujeito? Cliente. Tudo que sobrou? Predicado. Perdeu os documentos. Dentro do meu predicado, quem é o meu verbo? É o perdeu. Perder é uma ação? É, não é, gente? É um verbo que traz uma... É um verbo nocional? É. Então, eu tenho o quê? Um verbo nocional. Tem um verbo transitivo aqui. Ó, gente. Perdeu o quê? Os documentos, não é? Quem é o núcleo do predicado? É o verbo perdeu. Esse documento se refere apenas ao verbo. Então, é um... Novamente, é um predicado verbal. Tranquilo? Então, vamos ver o outro tipo? Nominal. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação, Isabel? Aqueles que não expressam ação nenhuma. Eles indicam apenas o quê? O estado. E o predicativo do sujeito. Então, para mim, ter um predicado nominal, eu preciso de dois elementos. Um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Isabel, o que é o predicativo do sujeito? É aquilo que complementa o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade, uma característica, um estado. Ok? Há somente um núcleo, caracterizado por um nome, substantivo ou adjetivo. Por exemplo, Alan está feliz. Quem é o sujeito? Alan. Tudo que sobrou? Predicado. Está feliz. Quem é o verbo? Está. O verbo estar aqui, ele é um verbo de ligação. Ele indica apenas um estado. O estado que se encontra Alan. Como é que Alan está? Feliz. Feliz se refere a Alan. Então, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito. Fiquei exausta. Quem é o sujeito? Eu fiquei exausta. É um sujeito oculto. Então, tudo que tem um aqui é predicado. Fiquei exausta. O ficar é um verbo de ligação. Ele indica o estado. Fiquei como? Exausta. Exausta está o que traz uma qualidade de como eu estou. Então, é meu predicativo. Verbo de ligação. Predicativo do sujeito. Predicado nominal. Gente, é ruim escrever com isso aqui, viu? Eu apanho. Dois casos aqui, predicado nominal. Ele continua tecioso comigo. Quem é o sujeito? Ele. O que sobrou? Predicado. Continua tecioso comigo. Tranquilo para vocês? Quem é o verbo? É o continua. Esse verbo traz uma ideia de ação? Não. Apenas está indicando um estado. Como a pessoa está nela? Continua. Continua o quê, gente? Atencioso comigo. Então, esse atencioso se refere a ele. Ele continua atencioso. Então, é o meu predicativo do sujeito. Verbo de ligação. Mais predicativo do sujeito. Eu vou ter o predicado nominal. Para finalizar os predicados, vou falar do predicado verbo nominal. Ok? Observe. Eu tenho aqui dois nomes. O verbo e o nominal. Logo, eu tenho de saber o quê? Que ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado. Ele indica uma ação do sujeito. E ele indica também uma qualidade ou estado. E ele é constituído por dois núcleos. Um nome e um verbo. Tranquilo? Nesse caso, haverá a presença de predicativo do sujeito, aquele que atribui uma qualidade, uma característica ao sujeito, ou predicativo do objeto, aquele que completa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica. Veja o exemplo. Dolores chegou cansada. Quem é o sujeito da oração? Dolores. Quem é o predicado verbo nominal? Chegou cansada. Como é que eu sei que é predicado verbo nominal? Veja, eu tenho um verbo, que é um verbo de ação, é um verbo nocional, chegar. E eu tenho o que é o cansada, que é uma característica de quem? De Dolores. Como Dolores estava, ela estava cansada. Então, o predicativo do sujeito. Eu tenho um verbo que indica um verbo nocional, que é o chegar, que é um verbo intransitivo. Veio aqui, ó. E eu tenho o predicativo do sujeito aí, que é o cansada, atribuindo uma qualidade a Dolores. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Mais um exemplo. Fernando chegou ofegante à aula. Quem é o sujeito? Fernando. Predicado verbo nominal. Por quê? Porque o verbo chegar, aqui presente, indica uma ação. Ele é um verbo nocional. E como é que estava o Fernando? Ofegante. Ofegante é uma característica, uma qualidade, não é uma característica de Fernando. Então, predicativo do sujeito. Novamente, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, predicado verbo nominal. Para identificar o predicado verbo nominal, o verbo que indica ação, ele está expresso na oração. Vocês percebem isso? Assim, né? Todos eles e tal. O chegou e o chegou aqui. É o verbo que indica ação. O verbo que indica a estado, a qualidade, por sua vez, ele está oculto. Olha no exemplo assim em cima. Assim, Dolores chegou. Ele caracteriza o verbo nocional, não é? Que é o chegar. O qual representa a ação do sujeito? Ele está presente. Enquanto que estava cansada, indica o estado do sujeito. Onde o verbo não nocional, o verbo de ligação, ele não aparece declarado na frase. Tranquilo para vocês? Dolores chegou e estava cansada. Observe que o esse estava e ele não aparece na oração. Tranquilo? Então, assim, o predicado do verbo nominal, você tem que perceber que o verbo nocional, ele está presente. O verbo não nocional, ele não aparece na oração. Tranquilo? O que vai aparecer na oração é um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Bem, obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. No caso de dúvida, vai lá na nossa sala de WhatsApp e pergunta, tá bom? Beijo e até a próxima.